Pele linda sem makeup. Qual foi a última vez que você não precisou usar maquiagem? Porque o Lavian, ele traz como proposta o makeup technology, o famoso BB laser. Então o que é o BB laser? É qualidade de pele. Quando a gente fala de Lavian, é 100% qualidade de pele. E é uma pele o quê? Sem manchas, sem poros abertos, sem linhas finas. E uniformizar o tom da pele também é excelente com o laser. Então axilas, parte íntima. O makeup technology é um protocolo que ficou famoso pelo BB laser, BB glow, que a gente tá conversando. A proposta dele é você agregar na vida do seu paciente, afinal, a simplicidade, a praticidade, trazer luz pra beleza natural das pessoas. Hoje, todo mundo faz skincare. E muitas pessoas fazem com cremes dermatológicos, excelente. Mas, pra muitas pessoas, essa rotina e ter uma regra de passar de dia, à tarde, à noite, é um pouquinho complicada. Então a tecnologia vem pra agregar e agregar em resultados rápidos. Então sim, a pessoa pode continuar com a rotina dela de skincare e potencializar com a tecnologia e trazer rapidez nesse resultado. Então a gente convida pra fazer skincare em consultório através da tecnologia. Esse é o makeup technology, essa é a proposta do BB laser Lavian. Além do makeup technology, né, comentei com vocês que ele vai realizar face, corpo e também capilar. O que é excelente. Então quais são as principais indicações pro Lavian? Claro que, né, é um leque muito versátil. Então a gente vai conseguir fazer lesões pigmentadas, epidérmicas e dérmicas, né, falando de melasma. Excelente, também outras manchas naturais benignas, localizado em epiderme ou derme, excelente. Hipercromia, né, axilar e íntima, que nada mais é do que uniformizar o tom da pele dessas áreas. Hiperpigmentação pós-inflamatória, próprio melasma, ceratose, manchas senis, poros dilatados, manchas de acne, foliculite também, tá? Pra falando de corpo, ele é excelente pra manchas de foliculite. Rugas finas, o efeito, né, glow, que a gente chama, glass skin. E pro capilar, também é excelente, a gente tem tratamentos, né, prontos, testados pra alopécia, por exemplo. Ou se a pessoa não tiver este caso, né, essa necessidade de alopécia em si e simplesmente quer melhorar a qualidade do fio e aumentar a quantidade, né, aumentar a quantidade, desculpa, de fio, né, na cabeça, em barba, em sobrancelha, excelente. E outro protocolo também muito incrível é de abertura de canais. Ele também é um drug delivery, tá, o Lavian? Então você pode permear ativos depois da passagem do laser. Vantagens, né, tratamento rápido pras profissionais ou os profissionais que estão aqui, que já realizaram a alocação, né, ou utilizaram o Lavian, sabem que a passagem dele, a passada, né, na verdade é muito rápida, não pode sobrepor. Então, falando de tempo de sala, um BB Glow é cinco minutos. Só pra vocês entenderem que não precisa de resfriador, gente, não tem necessidade. Eu faço sem anestesia. É muito importante que ninguém perguntou, mas é muito importante, é que nós conseguimos sobrepor os parâmetros. Então a gente consegue fazer o BB Laser, a gente consegue fazer Resurfacing, a gente consegue fazer vários protocolos em um único paciente. Ele é extremamente seguro e isso é real, pode ser qualquer fototipo e trabalhar. Nós que trabalhamos com melasma, aqui no Brasil, que é muito ingrato, né, a gente trabalha o melasma e aí tem a radiação e tudo mais. Quando outros lasers vão trabalhar naquele local, o atrativo dos outros é a melanina. Quando a gente vem com o Lavian, como o cromóforo dele é água, ele é muito mais seguro pra evitar hiperpigmentação pós-inflamatória. Então a gente tem resultados muito mais eficazes e seguros quando a gente fala de Lavian. Porém, aquelas manchas muito persistentes precisam ser feitas, obviamente, mais sessões. Só que a gente tem a opção do outro laser, onde o atrativo dele, o cromóforo dele é a melanina. Que ele vai tratar muito bem aquela mancha mais persistente. Bru, tô com a alocação dos dois no mesmo dia. Gente, sensacional. Porque você pode estar trabalhando o pastel e finalizar com ele, porque ele vai fazer os microfurinhos no tecido, permitindo, né, o drug delivery. Então você vai ter muito mais resultado do que apenas com um laser. Mas, em três sessões, a gente consegue resultados simplesmente maravilhosos. A sorte dele não forma crostas, forma aquela pequena casquinha transparente que cai em questão de dois dias no máximo. Então ele fica mais vermelho mesmo no dia, no máximo no outro dia, dependendo da sensibilidade da pele. Muito tranquilo. Então o intuito de você ter um laser nesse na sua clínica é o atrativo da qualidade de pele. Qualidade de pele, segurança e eficácia nos tratamentos de mancha com ele. Então, a pessoa que vai fazer, por exemplo, o transformer, gente, finalizar o transformer com a aplicação do Lavian, vocês não têm ideia da textura que dá de pele pós-imediato. No pós-imediato você já percebe, mas depois de três, cinco dias, começa a vir uma pele surreal, efeito black cream mesmo. No pós-imediato você já percebeu, mas depois de três, cinco dias, começa a vir uma pele.